Fala, galera! Continuando aqui a nossa brincadeira. Se liga só nessa parte aqui, ó. A dúvida entre adjunta de nominal e predicativo. Veja que aqui nós vamos falar sobre a palavra alegre. E a palavra alegre é um adjetivo. E aí, aqui nós temos que parar pra bater um papo importante. Não tem quando alguém fala assim? Ah, pra estudar, pra concurso, você não precisa fazer uma faculdade de letras? Eu já escutei essa besteira. Gente, você nunca vai fazer uma faculdade de letras num preparatório pra concurso, seja ele presencial ou online. Uma faculdade de letras demanda muito tempo, 4 anos, 5 anos, tem que estudar linguística, história da língua, latim, grego. Então para com essa papagaiada de achar que tá estudando demais. Para! Para! Você nunca está estudando demais. Na maioria das vezes está estudando até de menos. Só que é o seguinte, em alguns determinados momentos, de fato, você não precisa ampliar o conteúdo. Então quando você vê o panorama das classes gramaticais, você não precisa aprofundar todas as classes gramaticais, ver tintim por tintim, tudo que tem ali. Isso é verdade. Então, por exemplo, quando você pega o adjetivo, você não precisa ver todas as flexões, todas as possibilidades, exaurir o adjetivo. Mas você precisa saber duas coisas que são essenciais. Você precisa saber que ele indica uma característica. E, obviamente, essa característica é atribuída a um outro elemento, a uma outra classe gramatical. E é claro que é um substantivo. Então você vai ter um adjetivo que vai indicar a característica de um substantivo. Isso é importantíssimo. Sempre vai acontecer isso. Agora, tem a segunda coisa que você precisa saber que está atrelada a essa questão. Você precisa saber que o adjetivo só pode ter duas funções sintáticas. Duas apenas. Já mais três, quatro, cinco, duas. Ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. Ué, mas o adjetivo não pode ser um sujeito? Não. Não pode ser um aposto? Não. Só pode ser ou adjunto adnominal ou predicativo. Então, olha aqui. Ele tem duas funções sintáticas. Ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. Que, claro, pode ser do sujeito ou do objeto. Mas, obviamente, qual é a estrutura que confunde? É a do sujeito. Como aqui nessas duas frases. E o que vai definir a diferença, basicamente, é a pontuação. É a vírgula. E por quê? Porque este camaradinha aqui, ó, o adjunto adnominal, ele é uma estrutura interna. Isso significa que ele faz parte de uma outra estrutura um pouquinho maior. Já o predicativo é uma estrutura externa. E isso você nunca vai estudar numa gramática. Uma gramática, por melhor que seja, vai apenas pedir para você prestar atenção na característica deste adjetivo. Para ver se é uma característica permanente, ou seja, aquela que acontece sempre, ou se é uma característica não permanente, aquela que acontece de vez em quando. E aí, tem outra coisinha para a gente aparar aqui, outra aresta. Esta dúvida entre característica permanente e não permanente com o adjetivo só ocorre quando não tem verbo de ligação. Pois se existir um verbo de ligação, obviamente, você não vai ficar na dúvida entre predicativo e adjunto adnominal. Quando tem um verbo de ligação, automaticamente você tem um predicativo do sujeito, pronto, e acabou. Então, essa dúvida é quando na frase não tem verbo de ligação, mas tem um adjetivo. Tem ali uma característica. Aí você tem que avaliar para ver se a característica é permanente ou não permanente. Só que esse mundo semântico, de fato, é muito complexo. E aí, se eu perguntar, e aí, esse mendigo aqui é alegre sempre ou de vez em quando? Você vai falar, sei lá, não conheço o cara, como é que eu vou saber? E aí é que está a importância de entender a língua portuguesa em sua estrutura. Então, eu vou até anotar aqui que o adjunto adnominal tem uma característica, vou até colocar com outra cor de canetinha, permanente, porque isso vai ser importante para a gente, e que o predicativo tem uma característica não permanente. Só que o mais importante é você saber que o adjunto adnominal tem uma estrutura interna e que o predicativo tem uma estrutura externa, tá? Agora, por que isso é tão importante, Cidoka? Simples. Quando a gente pensa em predicativo, você sabe muito bem que só tem dois, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, o adjetivo, ele estará fazendo de alguma forma alusão ao núcleo de um sujeito ou de um objeto direto. Então, tem essas duas funções aí para a gente prestar atenção, sujeito e objeto, seja ele direto ou indireto, não importa, mas é sujeito e objeto que são estruturas nominais. Preste atenção como é que tudo faz sentido. Quem é o núcleo de um sujeito? Um substantivo ou um termo em função substantivada. Quem é o núcleo de um objeto? Seja ele direto ou indireto, um substantivo ou um termo em função substantivada. Então, vai ter sempre um substantivo como estrutura nuclear no sujeito e no objeto, seja ele direto ou indireto. E aí, se eu vou colocar ali um adjetivo, esse adjetivo vai estar atrelado a esse núcleo, que é um substantivo. Aí, você só tem que ver se esse adjetivo está dentro da estrutura ou fora da estrutura. Como assim se doca? Vamos lá. Se o adjetivo está dentro do sujeito, ele está junto do nome. Então, ele é um adjunto adnominal. Agora, se ele está fora do sujeito, fazendo referência ao sujeito, ele é um predicativo do sujeito. Agora, objeto. Se ele está dentro do objeto, ele está junto do nome. Então, ele é um adjunto adnominal. Agora, se ele está fora do objeto, fazendo referência ao objeto, ele é um predicativo do objeto. Vamos ver isso na prática aqui agora. Na primeira frase, o mendigo alegre caminhava. Vamos analisar sintaticamente. Quem é que caminhava? O mendigo alegre. Tudo isso é o nosso sujeito. Aí, eu te pergunto, aqui, quem é o núcleo do sujeito? É a palavra mendigo, que é o substantivo sem preposição. Aí, eu te pergunto, esse camaradinho aqui agora, alegre, ele é ou não é um adjetivo? É. Ele está dentro ou não está dentro do sujeito? Está. Ele está ou não está junto do nome? Está. Então, sintaticamente, ele é o que a gente chama de adjunto adnominal. Veja que ele indica a característica. Só que é uma característica o quê? Permanente. Agora, na frase 2 ali, quem é que caminhava? O mendigo. Somente o mendigo é o sujeito aqui agora. Aí, eu te pergunto, quem é o núcleo do sujeito aqui? Mendigo. Mendigo é o núcleo. E aí, eu te pergunto agora, este alegre, ele está dentro do sujeito ou fora do sujeito? Fora. Mas, ele faz referência ao sujeito. Então, ele é um predicativo do sujeito. Veja que não teria como aqui pensar numa adjunta adnominal por conta da vírgula. A vírgula impede que a palavra alegre fique... Eu pensei que estava jogando aqui na tela. Vocês não estão vendo tela, né? Que eu estou analisando, olhando aqui. Estou escrevendo na minha mesinha digital. Olha aqui, ó. Olha. Desculpa aí, ó. Eu estou aqui, ó. Olhando para isso aqui. Mas, vamos lá. Tecnologia, né? Tecnologia. Quando é na sala presencial, né? Está o quadro ali. Não tem como o professor pensar que está escrevendo no quadro. Ele não está escrevendo. Ele está escrevendo. Então, aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, como a gente já salientou na primeira frase, Isso tudo é o sujeito. O mendigo alegre. E veja que alegre está dentro do sujeito e por estar dentro do sujeito junto do nome mendigo é um adjunto adenominal. E isso reserva uma característica permanente. Ou seja, esse mendigo é alegre sempre. Não só no momento em que caminha. Ele é alegre quando está fazendo nada, quando está comendo, quando está, sei lá, tomando banho. Agora, na segunda frase, o sujeito é só o mendigo. E alegre está fora do sujeito, porém faz referência ao sujeito. E aí a gente classifica como predicativo do sujeito, inclusive porque a vírgula impede que a palavra alegre fique junta da palavra mendigo. Agora, o mais importante aqui para a gente são duas coisas. Uma questão de reescritura e uma questão de análise sintática, possivelmente. Primeiro, em relação à questão de reescritura, uma questão que você pode encarar aí. O camarada pega e troca uma frase pela outra. Então, eu vou colocar aqui, frases 1 e 2. Se eu trocar a frase 1 pela frase 2 ou a frase 2 pela frase 1, tanto faz, eu vou ter algum prejuízo gramatical? Não. O que seria prejuízo gramatical? De vez em quando, alguns alunos que estão começando, eles ficam meio perdidos com essas expressões. Prejuízo gramatical é porque passou a ficar errado, de acordo, claro, com o padrão culto da língua. Então, está errado? Então, teve prejuízo gramatical. Não, Sidoca, essa frase aqui está certa. Ela está certa, só está num sentido diferente. Então, se mudou o sentido, não tem nada a ver com prejuízo gramatical. Ela está certa, de acordo com o padrão culto da língua? A regência está certa? A concordância está certa? Está tudo bonitinho? A ortografia, a acentuação, ok? Ok. Então, não teve prejuízo gramatical. Então, a troca aqui de uma frase pela outra, não promove prejuízo gramatical. As duas estão certas, de acordo com o padrão culto da língua. Mas o que rolou aqui? Rolou uma alteração de sentido. Porque na primeira frase, o mendigo é alegre sempre. A característica é permanente, já que é um adjunto adnominal. E na segunda frase, o mendigo é alegre de vez em quando, no caso, ali no momento em que caminhava. E aí, nesse momento, a gente pode jogar para uma outra questão. A outra questão seria pegar essa segunda frase aqui, deixa eu me apagar as anotações. Eu agora até olhei para a tela, para a câmera, que eu falei, será que eu estou aparecendo aqui? Então, vamos lá. Seria o camarada pegar essa frase 2 aqui e destacar apenas alegre. E no momento em que ele destaca apenas alegre, ele vem e pergunta a função sintática, como eu já fiz com vocês no outro momento. E, ó, letra A, o camarada manda aqui um aposto. Letra B, o camarada manda aqui um adjunto adnominal, aliás, adverbial de modo. Aí na letra C, beleza, o cara manda um adjunto adnominal. Aí na letra D, o cara manda um predicativo do sujeito. As letras A e B vão derrubar milhares de candidatos. Milhares de candidatos. Ainda mais se for um concurso muito grande. Por exemplo, existem alguns concursos nacionais que movimentam muita gente. Por exemplo, um concurso do Banco do Brasil. Quase 2 milhões de inscritos. Mesma coisa com o INSS. Então, assim, são concursos de muita gente. E como eu friso isso aqui, provavelmente todos os outros professores frisam, nesse cenário de inscritos, isso aqui, ó, eu vou falar até pra você ficar talvez até mais tranquilo. Sendo muito otimista, 5% desses candidatos estudaram. Menos otimista, 3%. Essa é a verdade. Então, se um milhão de pessoas fez inscrição, cara, não tenha medo de esse povo todo. Não tenha medo. Porque só 3, 4, 5%, assim, sendo muito otimista, de fato, estudou. Quase a maioria... Aliás, quase a maioria não. Quase... Sei lá, quase 100%, né? 100% não. 97%, 96%, 95% não estudaram. Então, isso é muita gente aí. Muita gente. Mais de 900 mil pessoas. Se a gente pegar só um milhão e falar assim, ó, só 97% estudaram. Aliás, só 3% estudaram. Isso significa que 970 mil não estudaram. 30 mil candidatos estudaram. É isso, Henrique. Nesse universo é isso. Aí tu ainda vai falar, pô, mas 30 mil ainda é muita coisa. Pô, de um milhão, tá bom pra caramba, não tá? Então, 970 mil. Fiz uma conta aqui rápida. Tô sinistro, ó. Tô sinistro. Fiz uma conta aqui rápida. 970 mil pessoas não estudaram. Caramba, quantas pessoas vocês acham que vai errar isso daqui? É, ó, eu vou falar, ó. No universo de um milhão, 30 mil estudaram. Então, 970 mil pessoas não estudaram. Quantas pessoas vocês acham que vai errar essa questão aqui? Que vão errar essa questão aqui? Aí tu fala, 970 mil, né, professor? 980. 990 mil. 995 mil. Porque até o cara que estudou se bobear, erra essa questão. Porque muitos estudaram assim, ó. Coisa rápida. Estudaram por dicas e macetes. Só mapa mental. O cara, não, vou perder tempo com videoaula. Vou estudar só com mapa mental. Esses caras também estudaram. Eles entram nesse universo. Mas eles estudaram de forma equivocada. Aí o cara vem aqui e marca aposto. Por quê? Porque tá vendo um termo entre vírgulas. E aí ele acha que todo termo entre vírgulas ou é aposto ou é vocativo. E aí como eu frisei pra vocês a importância da análise morfossintática. Aqui é um adjetivo. Então jamais vai ser aposto. Porque aposto é função de substantivo. Muitos marcariam a adjunta de vervel de modo. Olá meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lack. E com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial pra você. Você que assistiu essa videoaula. Essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concurso. Fazer o nosso curso completo atualizado ponto a ponto para o concurso do BAMPARÁ 2024 e 2025. Garanto pra você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta, absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil. E claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado. O melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então espero vocês aqui na Lá Concurso. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.